Deus, visita cada lar, tira tudo o que não provém de Ti, cerca nossa casa com Teu poder, dê ordens aos Teus anjos a nosso respeito. Pai, entregamos aqui nossos medos, aflições, nossas fraquezas, tudo o que tem tirado nossa paz, colocamos nas Tuas mãos. Que sejamos abençoados por Ti em todas as áreas das nossas vidas. Senhor, agradecemos também pelo dia de hoje, pelo nosso trabalho, pelo nosso estudo, pelo nosso crescimento moral e intelectual. Peço perdão, Senhor, se em algum momento deste dia eu cheguei a falhar. Te amo, Deus, Tua graça nunca falha.